Em Londres, vários pontos turísticos, como a Tower Bridge e a Galeria Nacional, receberam as cores da bandeira da França. Os manifestantes colocaram velas e canetas na Trafalgar Square para lembrar os chargistas mortos no ataque ao semanário francês Charlie Hebdo. Em Portugal, o protesto foi em Lisboa. Os participantes homenagearam as vítimas do massacre e defenderam a liberdade de expressão. Em Berlim, quase 10 mil pessoas se reuniram no portão de Brandenburgo. A fachada de um prédio foi iluminada com a frase Eu Sou Charlie. No Cairo, o protesto foi promovido pelo Sindicato dos Jornalistas. Canetas foram usadas para lembrar os colegas franceses vítimas do terrorismo. Em Viena, na Áustria, as bandeiras ficaram a meio mastro. Um coral homenageou os mortos. Em Viena, na Áustria, as bandeiras ficaram a meio mastro.